Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, novidade 2021 e não para de chegar novidades, né? É Inter Shop, é Inter Week, é Inter Limite em Dobro e agora chegou a vez da Apple Pay Cartões Inter, Apple Pay, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera, meu nome é Genilso Brandão eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives minha vida mudou, eu agora sei o que é uma sala VIP não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express de Platinum Card através dos consultores indicado por ele depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club e por último eu adquiri o Tudo Azul Visinfint e agora com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power agente do Banco Original, Lúcia Almeida o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico ok galera? tamo junto! gente que legal hein? agora o Banco Inter você pode é o Banco Inter com a canetinha laranja dele aqui sangue laranja né? agora com o Banco Inter você vai poder pagar com o seu cartão de crédito Gold, Platinum, Black por aproximação exatamente isso os cartões do Banco Inter já vem com a tecnologia contactless por aproximação conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo agora vocês poderão pagar também agora pela carteira digital pelo aplicativo Apple Pay você vai cadastrar o cartão do Banco Inter junto ao seu celular da Apple e poderá pagar por aproximação usando a tecnologia da carteira digital aí junto a Apple Pay exatamente como acontece hoje com o Samsung Pay eu vou demonstrar para vocês usando o cartão do Banco Inter no aplicativo de Samsung Pay uma vez que o meu é o Android, tá certo? e vocês poderão fazer a mesma coisa usando o Apple Pay mas antes vamos conhecer a nota que a assessoria de imprensa do Banco Inter mandou para o canal clientes Inter poderão pagar via Apple Pay tecnologia de pagamento por aproximação estará disponível para todos os clientes a partir dessa terça-feira, dia 2 de março ou seja, a data que estamos gravando o vídeo o Inter anuncia a novidade mais aguardada pelos clientes nos últimos meses a chegada do Apple Pay que vem para facilitar a rotina de quem deseja pagar no débito ou crédito por meio da tecnologia NFC que permite o pagamento por aproximação a tecnologia que estará disponível a partir de hoje, dia 2 de março permite a transação em estabelecimentos usando um iPhone ou Apple Watch em terminais compatíveis com NFC e em sites com integração ao sistema da Apple para isso, basta autenticar a transação via senha, Face ID ou Touch ID a novidade se junta ao Google Pay, disponível desde outubro do ano passado e a Samsung Pay que é oferecido desde 2019 ou seja, o banco Inter passa a estar em todas as carteiras digitais Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay a compatibilidade com o Apple Pay era um dos serviços mais solicitados pelos clientes do Inter e com ele estamos entregando ainda mais facilidade para as pessoas com essa novidade vamos potencializar os meios de pagamento e simplificar a vida de milhões de brasileiros que usam nossa plataforma todos os dias diz o CEO do Inter, João Vitor Menin para cadastrar o cartão do Inter no aplicativo Apple Pay o cliente pode fazer a solicitação via app na área de cartões, configurações, cartão Apple Pay e clicar em Apple Wallet e seguir as instruções uma alternativa é procurar pelo aplicativo Wallet no iPhone e clicar no botão adicionar mais no canto superior direito e selecionar continuar na sequência digitar os dados do cartão com a câmera ou inserir as informações manualmente verificar se estão corretas e confirmar será preciso fazer uma verificação de propriedade do cartão no aplicativo ou via SMS Wallet dará as informações para prosseguir no Apple Watch basta acessar o app Watch depois Wallet e Apple Pay e seguir os passos de cadastro muito fácil, muito simples assim a novidade do Banco Inter agora eu quero mostrar para vocês fazendo um pagamento por aproximação com o Samsung Pay usando então o cartão Mastercard Black do Banco Inter eu posso usar no débito ou no crédito vamos usar então a opção de débito primeiro e depois fazer uma transação no crédito para que vocês conheçam a operação por NFC usando a carteira digital então eu vou usar agora o cartão do Banco Inter por aproximação no débito e depois vou fazer o crédito então eu vou usar a carteira digital logicamente que eu vou usar o Samsung Pay o meu celular é Android eu vou usar pelo Samsung Pay mas é a mesma coisa com o iPhone então não mudaria muita coisa não então eu vou usar a maquininha do Tom vou colocar aqui R$1 no débito vou pedir aqui débito então está selecionado o débito vou colocar OK e agora pede aproximação eu vou colocar então aqui o Banco Inter R$1 vou colocar aqui débito tá OK e agora pedindo aproximação então eu vou colocar OK vamos ver se é a prova recebendo pagamento efetuado com sucesso desejo enviar não pronto então débito aconteceu agora eu vou colocar R$1,05 e vou colocar crédito OK então R$1,05 vou clicar no botãozinho para selecionar crédito crédito à vista e pronto vou pagar também por aproximação então pronto ó ok pagamento aprovado transação realizada com sucesso desejo enviar o SMS não pronto ou seja aconteceu o pagamento e aí eu ganhei pontos no Samsung Heroids que é um programa do meu celular junto ao Samsung tá certo e cadastrei meu cartão do Banco Inter débito e crédito à carteira digital a mesma coisa você vai fazer isso com o seu cartão do Banco Inter no seu aplicativo aí da Apple Pay tá certo então o Banco Inter completa a saga das três carteiras digitais Apple Pay Google Pay e Samsung Pay e você pode pagar no débito e no crédito usando os cartões do Banco Inter pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Banco Inter sucesso aí nas carteiras digitais hein totalmente grátis viu vocês não pagam nada para inserir a carteira digital o seu cartão de crédito aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal a todos vocês meu muito obrigado aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fiquem com Deus l o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto